Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer. Eu sou o André Pontes, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre Jojo Toddynho. É, gente, Jojo Toddynho está dando o que falar, foi um dos assuntos mais comentados nesse domingo no Brasil inteiro, tá? Mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito, ou se você assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dá o seu like, o seu joinha, pra ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, afinal nosso canal não para, tem vídeos novos, informações novas pra vocês, então deixa de se inscrever, não. Olha só, gente, vou falar com vocês hoje sobre Jojo Toddynho, porque Jojo Toddynho é um poço de sinceridade, é um poço de polêmica, né? É aquele tipo de pessoa que não leva desaforo pra casa, não, desabafa, desabafa agora nas redes sociais, pra todo mundo ouvir, doa quem doer, não mexe com ela não, porque você leva o troco, é, Jojo Toddynho é por aí, né, gente, vocês sabem quem é ela, é uma mulher de personalidade forte, mas muito verdadeira por sinal. E o Jojo Toddynho, acho que ela representou muitos brasileiros que estão indignados com essa situação que vem acontecendo aí, em relação ao show da Taylor Swift, que vocês viram, né, que na sexta-feira, diante do calor, mil pessoas desmaiaram lá no show dela, uma moça infelizmente morreu, teve arrastão aí em volta do local onde foi o show, muita gente foi assaltado, e hoje mais um menino morreu aí por causa de um assalto, e ontem, sem falar que o show dela foi cancelado, acho que duas horas antes de começar, né, gente, o pessoal ficou na fila o dia inteiro, no sol quente, aí duas horas informaram que o show ia ser cancelado, e foi transferido para amanhã, segunda-feira, o povo ficou revoltado. Mas o que tem a ver, Jojo Toddynho, com essa história, André? Vou te contar, calma aí, aguenta aí. Hoje a Jojo Toddynho gravou um vídeo, ela não está no Brasil, ela gravou um vídeo usando um filtro, né, um filtro bem engraçado de Instagram, se você quer ver, confere lá no Instagram dela, nos stories, que o vídeo está lá, e nesse vídeo, a Jojo Toddynho, ela desabaca, ela fala o seguinte, gente, o brasileiro, os brasileiros estão passando um dobrado com essa Taylor Swift, ela até pronunciou o nome da Taylor Swift, errado, né, Taylor Swift, se eu fosse, a vontade que eu tenho é de mandar ela tomar no seu, tomar naquele lugar, viu, gente, porque o povo está passando um dobrado aí por causa dela, de fato é por causa do show dela, né, não necessariamente ela tem culpa, mas a equipe que está organizando tudo isso aí, e também as autoridades do Brasil, a gente não pode tirar a culpa desse povo, não, né, então o Jojo Toddynho desceu a lenha aí na cantora, né, ela não está nem aí para esse povo, ela está lá no ar-condicionado, no bem bom, de fato, ela tem razão, né, ela está no ar-condicionado, enquanto o povo se lasca aí na fila, né, passa o dia na fila, no sol quente, aí 10 horas no sol quente, como está esse calor de lascar, então o Jojo Toddynho decidiu descer a lenha na cantora aí, Taylor Swift, mas ela disse Taylor Swift, né, gente, pronunciou o nome dela errado, mas é isso, gente, você concorda com a Jojo Toddynho, acha que ela está certa nesse caso? Deixa seu comentário aqui embaixo, a sua opinião, quero saber o que você pensa também, leio todos os comentários de vocês, tá bom? Então comenta aqui, hein, e não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dá o seu like, o seu joinha, compartilha o nosso vídeo, enfim, se inscreva aí, tá bom? E me siga lá no Instagram, estou te esperando, o arroba André Pontes, esse que está na tela, desse jeito mesmo que escreve, acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações, tá bom? Eu volto já já com mais um vídeo inédito para vocês, todos os links, rede social, site, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, só descer um pouquinho que vocês encontram. E agora, coladinho com esse vídeo, tem um recado importante dos nossos aí patrocinadores, confere aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica para você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo, tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você para realizar o seu mapa astral, para contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então, a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo, tá? Está indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida. Como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, para saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto para você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral. Não perde tempo, não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu para um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, estou apresentando para vocês hoje um e-book, na verdade, de simpatia secreta, que você não encontra em qualquer lugar, não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo no segundo link, onde está escrito aí livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site. Entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins. Tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora. Vou repetir para vocês. Entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link na descrição do vídeo. Aí abre esse site, você clica aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então, aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram que eu ajudo vocês, tá bom? Então, adquira aí porque vale muito a pena.